e aí galera aqui contra mestre voador hoje falando desde aqui dos estados unidos miami florida e eu estou começando uma nova série no canal e espero o apoio de todos vocês no nosso canal vip capoeira a gente está começando essa série chamada tutoriais e treinamentos com contra mestres e a ideia é um enfoque direito para as pessoas que dão aula de capoeira a ideia desses tutoriais é mostrar pra vocês como que eu faço dia a dia é minha sala de capoeira e pra você aprender umas dicas diferentes ou um ponto de vista diferente né e como fazer capoeira pra criança pra iniciante e pra avançar então espero a todos vocês seus comentários suas perguntas pra gente ir elaborando esse projeto pouco a pouco beleza então não esquece de dar um like por favor compartilhar essa esse clipe que vou deixar aqui com todos vocês e lógico a as perguntas eu vou esperar as perguntas de vocês pra gente continuar nesse trabalho nessas dicas um grande abraço e espero todos vocês aqui e aí 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 e aí